Vai começar a batalha! Cê quer bater de frente no freestyle? Aqui cê fica no cipá, hoje o seu pré-treino aqui não vai te ajudar Aí tá ligado que eu vou além, cê não tem rimar Cê é um fortão crescido à base de whey protein Cê é fraco, não é o protein, cê é viadinho Na academia toma bomba de cavalo Até pra você ver se é freestyle, eu chego pesado e meus versos, mano, vai prevalecer Enquanto cê vai na teoria, eu tô na prática Não é massa muscular, eu tenho massa encefálica Otário, que eu faço freestyle e agora nessa parada não te ausenta Se for massa encefálica, boto em prática massa cinzenta É foda, cê tá ligado que eu faço freestyle louco nessa parada, meu mano, você dobra Enquanto eu tenho massa cinzenta e encefálica, você é só massa de manobra Só que cê tá ligado que eu faço freestyle louco nessa vida, agora cê vai padecer Cê é fracassar e agora na sua casa, meu mano, eu vim aqui pra te desmerecer Mas tá ligado meu parceiro, que cê vem roupa e cê é sequela Cê é maromba, dá de cintura pra cima, mas você esqueceu de malha canela Tá ligado meu parceiro, que você aqui não abusa Cê falou de cinza, olhei pra sua canela e se pata, lembrei da sua Só que cê tá ligado que nessa parada, meu mano, cê só fica de alarde É canela fina, cê se pudeu que eu vim na canelada de sagate Você tá ligado que eu cheguei nessa pista, canelada de sagate, cê é fraco A sua quebra, Anderson Silva Tá ligado meu parceiro, cê me chamou de Anderson Silva Firmeza aqui tá da hora Eu quebrei a canela, mas você é vacilão e não lembra da minha história Pra você ver, tá ligado meu parceiro Eu vou além, quebrei a canela em uma luta Enquanto eu já luto, eu já não ganhei Entendi, agora cê é incompetente Eu lembro da sua história, na sua luta cê foi prepotente Aí cê tá ligado, entende que é anormal Cê sabe que perante essa batalha, trutão, agora vai ser igual Mas tá ligado, mano, freestyle pra mim não é esporte Ah, cê sabe por que cê não luta? Porque se fosse luta, você é marombo Ia passar no exame antidote Até porque, tá ligado meu parceiro, não desanda Pode ir pra, você é uma versão diferente dos Homem Bomba É que, na verdade meu mano, cê tá ligado que eu faço esse improvisado Não passei no antidote porque eu sou muito avançado E entende que nessa parada meu mano, agora cê só flagela Enquanto nessa batalha cê só pagou de sequela Faz pra mim pra batalha! Aí, vamo lá Florente Rima, quem gostou mais da rima do Joe? Peri E aí, perdi um a zero, terminou, começa Cê entende que aqui o ataque é psique Só que, nessa parada cê só veio de KO MC que só veio pra falar do meu físico Eu pensei que nessa batalha cê é meu admirador Aê, cê tá falando muito do meu shape Independente dessa fita aqui, não tô de skate Entende? Nessa parada pode pá Se for shape é skate, nessa parada eu vou pipar Uou! Aí, aí Mas tá ligado meu parceiro, você é sequela, né? Maromba no físico, eu sou foda, maromba nas ideias Pra você mesmo que esse é o momento E no freestyle você provando que você aqui não tem talento Aê, tá ligado meu parceiro, que você tá à toa E nessa fita cê não mandou rima boa Até porque, tá ligado, cê tá panguando E nessa fita eu sigo te esculachando Na verdade eu vim aqui só pra te dar aula Cê é maromba na sua mente e ela não saiu da jaula Rodalho, irmão, vai ver essa confronto Independente dessa fita aqui eu te desmonto Aê, tá ligado meu parceiro, aqui eu sou cria, né? Que saiu da jaula, seu talento ficou na academia Aê, tá ligado meu parceiro, que ele fica aqui de dica Cê veio pra falar de rima ou da aula de educação Na verdade meu mano, nessa parada cê deslanche É só se comparar quem é aqui que mandou mais punch Como que você tá na academia, né? Trutão, independente nessa fita eu chego aqui só com a visão Aê, tá ligado, né? Visão, moleque cê não é cria Cê tá dando visão de professor de educação física Até porque você aqui falha nesse... Na verdade cê risou aqui nesse proceder Quem falou de academia aqui o único foi você Eu não citei nenhuma vez Cê vai ser meu freguês Independente nessa fita agora que é sem sensatez Aê, tá ligado, tio, cê é muito feio E nessa fita, mano, aqui se pá até causa um tiroteio Aê, meu parceiro, não entende inteligência E nessa fita, mano, eu vou mostrando que você é fraco É até diferenciado Em cima o mano é forte Olhei pra cá nela, mano, tá muito magro Mais barulho pra batalha! Uou! Aê, vamos lá Por hora de rima Quem gostou mais da rima do Peri? Uou! Joe! Uou! E aí, Peri 2x0 passando pra próxima fase